E a gente tá pegando pesado aí com os criadores de conteúdo, não deixando eles folgarem no fim de semana. Essa é mais uma novidade, acabei de acordar, nem tomei banho pra acordar direito, então vai me com sono mesmo esse vídeo. Mas vou apresentar o easter egg da nova unidade S, vulgo depois do Kamsapuris, vulgo a unidade S do mês de dezembro, tá certo? Vulgo o último personagem S antes do próximo SSSX. Quem será esse personagem? Saiu o easter egg, vamos teorizar um pouquinho quem que poderia ser também, tá certo? Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NenxSXAway, então bora lá rapidinho esse vídeo, né, pra editar rápido, né. Ontem saiu no servidor de teste a Comandante Pandora, eu já estou com o vídeo pronto dos spoilers, né, para o fim de semana. Eu já estou com o vídeo pronto dos spoilers, né, que eu queria dormir até tarde hoje, descansando, mas a gente tem que aí produzir aí, né, Porque esses vídeos aí vocês gostam de ver de primeira mão, os spoilers vai sair hoje no final da tarde, umas 6 da tarde, beleza? Então é isso, pra vocês já ficarem cientes quando for lançado essa capa, e vamos conferir aqui no canal do Kaks que ele postou pra gente, né. Então deixa eu visualizar aqui com vocês, em primeira mão. Então, é, visualizando aqui com vocês, o que a gente pode perceber é essa queda de coisas douradas, que vai ser um easter egg, tá? Temos que saber o que que isso se refere, é uma cor mais puxada pro dourado, pro esverdeado também. Eu imagino que possa ser um cavaleiro de ouro também. Teremos aí um, como fala, espectro, né, o Acheronte da saga clássica. Teremos o Kambus Apuri, dois personagens da saga clássica que se reclamam que custa aparecer. Já vai lançar dois de uma vez, aí fica aquele hype, né, vai ser Next Mission ou vai ser Lost Canvas Divino? Possivelmente não, porque não está esse parafatoso carnavalesco aí, a armadura, a ombreira que a gente pode verificar. Então o personagem vai ter um cabelo longo, né, como a gente vê aqui. Vai ter capa, pelo menos na carta, né, vai ter capa. Não quer dizer que em gameplay ele terá capa, porque nem todas as unidades tem capa na hora da gameplay. E tem uma ombreira que dá uma puxada assim. E essa ombreira me lembra muito um chifre de touro, um espinho de escorpião, por exemplo. Então vou passar agora pra vocês, né, todos os personagens. Então temos aqui, ó, todos os cavaleiros do Lost Canvas. Aqui a gente tem dois que tem essa protuberância na ombreira. O Rasgate é o que mais chama atenção, beleza? Com o chifre delezinho aqui, parece bem maior. Pegando aqui, ó, como referência aqui, ó. Então parece muito mais protuberante, ele tem cabelo longo. O Iso, ele tem também, mas ele não tem cabelo longo. Então não parece que possa ser ele também. Temos o Cardia, né, que é de escorpião, mas o Cardia, ele já está no game. Então não deve ser ele. Então por aqui, dessa imagem, já dá pra sacar mais pelo Rasgate de touro. E já tem aquela, muito tempo que não lança o personagem de touro novo. Inclusive deixa eu colocar a musiquinha aqui também pra gente, né. Então aqui na saga de Lost Canvas, temos chance aí de ser o Rasgate de touro. Pegando aqui todos os Next Dimension, temos aqui o Ecarlet de escorpião. E cadê a música desse jogo, gentil, hein? O Ecarlet de escorpião. Já temos aí o Cardia, eu já falei pra vocês qual que é o outro escorpião que tem, nem lembro. Qual que virá mais? Eu acho que ele é o último, né, escorpião, não me recordo agora. Temos aqui o Izo de escorpião. O Izo, ele também tem o cabelo grande, tá certo? E o Ox, só que o Ox, ele não deve parecer porque o Ox, ele tem o cabelo curto, né. Então, ele segue a regra do El Cid de touro. Então, pelo cabelo, eu já descartaria ele. Então, se a gente pegar que vai ser o Cavaleiro de Ivo, pode ser o Espectro, tá galera? Não sei. Se for algum outro personagem, vocês comentam aí. Mas eu estou apostando nesses três. Então, o Ecarlet, um personagem que eu estou muito hypado, né. Porque ele é a unidade que deveria trabalhar com invisibilidade e não o Milo Divino. Já que ele tem aí a sua forma de escorpião invisível também. E, infelizmente, eles pegaram essa característica marcante do Ecarlet e colocaram no Milo Divino. Achei isso muito paia. Mas vamos ver o que vai acontecer com o Ecarlet assim que ele for lançado. Mas eu acredito que alguma mecânica de invisibilidade ele vai ter. E tem um certo tempo também que nós não temos personagem de escorpião no game, né. Eu lembro, acho que o último é o Card. O Card já... Ah, nem sei. O Card foi lançado no início do ano, né. Tem uns oito meses aí que o Card já foi lançado. O Touro Divino, o Aldebaran Divino, tem mais ou menos um ano que ele já foi lançado. Tem muito mais tempo. O último foi o Shura Divino, né, de Capricórnio. Então, o Shura também tem mais ou menos um ano que foi lançado. E o Shura foi em novembro do ano passado, né. Então, tem onze meses aí que foi lançado o Shura. Então, o Izo tem grandes chances de aparecer também. É um personagem aí que pode trabalhar com sangramento e tal. Eu curto aí o visual do Izo, embora ele tem poucas fanartes muito bacanas, né. Nectimense tem poucas fanartes. Mas ele é um personagem aí que deve dar uma entregada aí, talvez com build de sangramento, alto dano em alvo único também. Então, vamos ver se vai ser o Izo. E o Hasgat, que é o que eu acho que tem mais chance, por causa que ele tem uma ombreira mais protuberante. Ele demonstra a capa dele aqui na imagem, como a gente pode ver. A maioria das imagens do Hasgat tem a capa, né. Igual tá aqui, tem a capinha. Aí ele cruzou o braço e tá usando uma grande chifre, sei lá. E fica com a capinha voando. Então, é como se a capa aqui estivesse voando também. Eu teorizo, obviamente. Aqui é tudo especulação e teorias da minha mente. Deixar o like aqui. Não esqueça de deixar o like no meu vídeo também. E esse é os três mais contados por mim, por causa dessa protuberância aqui pra cima da ombreira. Aí temos o quarto personagem que eu tenho um pouco hype, que pode parecer. Mas ele é um personagem esteticamente legal. Que é o Tênio de Touro. O Tênio, ele é um personagem da saga Next Man, Lost Canvas. Pra quem não se lembra dele, ele é o pupilo do Hasgat, tá galera. Ele é o que vê lá o Hasgat enfrentando o cagarro de Bennu e tal. E quando acaba, no finalzinho do mangá mesmo, eu dei uma lida rapidinha aqui. Que eu não li o mangá, né. Mas pra quem eu leio o mangá já sabe, já dando spoiler aí, né. Pra quem não sabe da história dele, ele perde o seu mestre, tá certo. E aí ocorre toda a Guerra Santa e no finalzinho o Xion, né. O Xion Gold, ele vira o grande mestre, né. Que é o que ele se torna aí, né, na saga clássica. E ele é um dos promovidos, ou o único promovido, no final da história, para Cavaleiro de Ouro. Aí o Tênio se torna o Cavaleiro de Ouro de Touro. Então, sim, teremos mais um personagem Cavaleiro de Ouro não apresentado. Que é muito fã-arte, né, do Tênio também. Mas eu acho que quando eu lançar ele para o game, com certeza, ele vai ter uma estética aí muito mais bonita do que aqui desenhado, né. Obviamente. Inclusive, quando eu fiz esse vídeo dos 26 Cavaleiros de Ouro que ainda faltariam pra ser lançados, né. Eu esqueci do Tênio. Então, temos mais um aqui, além da galera de gêmeos que vocês comentaram que eu esqueci também. Então, só aqui já dá pra contar uns 28 personagens Cavaleiros de Ouro que podem ser lançados. Esse vídeo, mas também o dos espectros, é muito personagem que dá pra ser lançado, né. Temos mais, sei lá, 80 unidades aproximadamente aí pra ser lançados. Esses dois vídeos que vocês queiram ver maratonar aí, eu vou deixar esses dois vídeos nos hacks também. Além do vídeo da Comandante Pandora também, tá ok? Que foi o vídeo de ontem e já já vai sair aqui os spoilers. Então, é isso. Só pra apresentar mesmo quem que vai ser o próximo personagem aqui do nosso game. E comentei qual que você gostaria. Eu é o Ecarlet. Eu acho que não deva ser o Ecarlet, né, escorpião. As minhas apostas ficam para o nosso Rasgade de Touro, que é o que mais parece. Mas, no caso, eu gostaria que fosse o Ecarlet. Mas, eu gostaria de saber de vocês agora, qual que é o que você mais gostaria que fosse. E caso você não ache que seja um desses Cavaleiros de Ouro, que é o que eu estou achando. Que é o que a gente conversou um pouquinho no WhatsApp lá do grupo de Sankseya também. A galera tá achando que é esses. Mas, se você acha que é outros, porque foram poucas pessoas que eu conversei, né, que faz esse vídeo. Fiquei só uns 5 minutos conversando. Comenta aí quem que poderia ser, além desses que eu citei. Vou ficando por aqui. Bom domingo pra todos. Valeu e fui. Fiquei só uns 5 minutos conversando.